O Atlético agora de volta aos trabalhos já pensando no próximo jogo, agora você não tem para o próximo jogo essa semana cheia que você vem tendo nos últimos jogos. Como você está pensando essa estratégia de preparação para o jogo do Vitória? Tem que virar a chave muito rápido e de preferência reconquistar esses pontos perdidos em casa, fora, né? Sim, boa tarde a todos. Eu acho que exatamente é virar a chave, saber que vai ter um adversário difícil do outro lado, que vai querer muito pontuar. E que a gente já tem que pensar no próximo adversário como é o jogo da nossa vida agora, né? O próximo jogo é sempre mais difícil e o nosso foco tem que estar bastante concentrado em cima dessa próxima partida para a gente conseguir um bom resultado. Ô Tiago, o seu time, que foi remontado agora, né? Depois da Copa do Mundo, ele tem mais característica para um jogo como o do Vitória, por exemplo? Porque o Vitória não vai poder ficar muito atrás, vive um momento complicado em casa, vai ter que sair para o jogo. Como foi diante do Botafogo, com mais espaços para o Atlético, é muito mais, teoricamente, mais fácil do que como o Vasco jogou, por exemplo, na quinta-feira? Vai apresentar as dificuldades particulares da próxima partida, né? Eu acho que o Vitória vai tentar colocar um jogo mais ofensivo, que de certa forma vai se abrir mais. Isso aí tende a gente ter um pouquinho mais de espaço para jogar, mas também vai ter todas as dificuldades deles lá, quererem a vontade deles, o quanto eles precisam da vitória. E a gente também tem que saber que a gente também precisa muito dessa vitória e tem que estar bastante focado, com bastante energia nesse jogo para conseguir os três pontos. Ô Tiago, nos últimos três jogos do Atlético Independência, o estádio teve praticamente lotação máxima e a torcida realmente está caminhando ao lado do time nessa campanha do Brasileiro. E nessa atual gestão do Atlético, nesse ano, a gente não viu o time ainda mandando jogos no Mineirão, é uma coisa que o torcedor pergunta muito. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha que é algo a se considerar para jogos maiores? Por exemplo, tem o Atlético de São Paulo aí, bateu na porta dois jogos de dois times grandes. Isso é uma coisa que você e a comissão técnica consideram e conversam com a diretoria também? A gente considera, mas eu acho que a diretoria sabe melhor o que fazer nesse momento, a condução, né? Parte deles nesse aspecto. Eu acho que independente de onde for, acho que a nossa torcida está fazendo e vai fazer um bom papel. E o importante é a gente conseguir pontuar e vencer os jogos em casa, conseguir fazer boas atuações. Nesse caso de ontem, a gente valorizou muito por conta de ainda ser uma fase inicial desse trabalho de remontagem. Então, a gente teve aspectos positivos ali por não ter sofrido gol, por ter tido correções de momentos em que a gente falhou em outros jogos. A gente teve correção ontem, coisa que às vezes não aparece para o torcedor, mas para o nosso time a gente sabe que progrediu. Então, assim, é independente disso, a gente está sempre alinhado e disposto onde a gente for jogar, fazer o melhor para o Atlético e para o nosso time conseguir sempre as vitórias em casa. Tiago, é claro que está muito cedo, mas o jogo já está batendo a porta. Mas você pensa como montar esse time do Atlético, sendo que você, mais uma vez, vai ter desfalques. Vai ter que montar uma outra equipe, colocar uma outra equipe, já que você não vai ter o Leonardo Silva e o Beldezani. Eu queria que você falasse a respeito desse, como você pensa em montar sem esses dois jogadores. Eu acho que foi uma resposta até que a gente teve uma pergunta parecida na semana passada, em que eu respondi que a ausência de um ou dois jogadores não afeta tanto o grupo. Eu acho que o nosso grupo está bem preparado. No caso, a volta do Zé Welleson é uma volta que acontece muito naturalmente aí. Então, a saída do Galdezani, que jogou ontem, por conta da suspensão do Zé Welleson. E a volta do Gabriel, que também é um jogador que vinha jogando. Tem total confiança nossa, a gente confia no futebol dele. Sabe que é um bom jogador e que acho que o momento da gente ter tomado gols não vai se repetir. Confiamos nisso, eu tenho até falado nisso aqui. E acho que o nosso time está mostrando isso. Vamos ter um pouquinho de paciência nesse momento. Nosso ataque segue como mais positivo e vamos continuar trabalhando para a gente conseguir as vitórias. Tiago, você falou ontem sobre essa busca sua pelo time ideal, pela escalação que você quer. E lembrou da questão do Adilson, que está na transição física para voltar um jogador importantíssimo para o seu grupo. A gente conversou com ele aqui agora, ele falou que vem evoluindo bem. Perguntamos sobre prazo e ele falou que muito em breve, mas não citou um jogo ou um período para voltar. Queria que você explicasse melhor quando que é esse muito em breve, que o torcedor espera muito a volta do Adilson. Você espera contar com ele para os próximos, talvez, dois jogos? Ou é uma coisa que vai demorar? É porque, assim, é difícil a gente fazer uma previsão em termos do organismo do indivíduo, né? O jogador, ele vai sentir. O importante é que a lesão que ele teve, isso ele não está sentindo mais. Agora ele vai readquirir uma condição física e condição técnica de jogo, para daí sim ter condição de voltar. E não estamos criando expectativa de quando vai ser, uma data. Mas, claro, que esperamos que seja o mais breve possível. O presidente Sérgio Sete Câmara deu uma entrevista nesta sexta-feira, dizendo que está muito satisfeito com o seu trabalho. E já está até pensando numa sequência, porque você tem contrato até o final do ano, né? Quando assinou. Como você vê esse respaldo da diretoria, né? Desde aquele início contigo, você falava que estava muito tranquilo, mesmo sem ser tido efetivado antes da Copa do Mundo. E para a sequência do trabalho, o que você pensa a respeito dessa declaração? Ah, fico agradecido, me sinto honrado por isso. Mas o trabalho continua muito pé no chão, tentando colocar o melhor a cada dia de trabalho, a cada jogo, para a gente conseguir as vitórias e chegar no final do ano com o objetivo cumprido de, pelo menos, uma vaga na Libertadores. Tiago, a respeito dessa sequência que o Atlético teve aí, de dois jogos sem sofrer gols. Já que durante todo o campeonato brasileiro, vinha sofrendo gols a cada rodada. Como que você vê isso? É questão de posicionamento, que o pessoal entendeu o que você queria? Ou é questão de peças mesmo que você tinha em campo? Eu acho que é um pouco de cada, das particularidades, mas principalmente é posicionamento do grupo. Porque a gente sabe que a gente, cada um, cuidar ali bem da sua função, do seu espaço. A gente fica uma equipe sólida, porque a gente tem muitos bons jogadores. E o grupo compreende isso bem. Eu acho que os jogadores que estão entrando estão concentrados, 90 minutos concentrados, sabe? Um jogo como ontem, a gente não criou desespero, né? A gente sabia que a gente podia fazer o gol até no fim. Não aconteceu. A última bola foi uma bola na trave. Mas também entendemos que isso faz parte do futebol. Muitas vezes é jogo a 0x0 e todo mundo entende que podia jogar mais dois dias que não ia sair gol, né? É um dito popular. Então, faz parte. Seguimos passo a passo e os jogadores estão se empenhando para a gente se tornar uma equipe sólida também. Tiago, estamos no início do retorno. Você falou aí, pelo menos, uma vaga em Libertadores. Mas ali está todo mundo muito junto, né? Me parece que, para disputar a vaga na Libertadores, neste momento tem que pensar também em título. Mais ou menos as duas coisas. E como que faz essa situação? Realmente não perder o líder de foco lá de cima e esse bolo do G4? Me parece que já tem até uma diferença do Atlético para o sétimo colocado, por exemplo. Acho que são 18 rodadas que faltam. E nessa rodada, apesar de a gente ter empatado, a distância para o líder permaneceu em oito pontos. Porque o líder também empatou. Temos um confronto direto com eles ainda. Temos um confronto direto com todos esses que estão acima da gente. Não podemos ficar fazendo muita projeção de futuro. E o que a gente tem que focar é sempre no próximo jogo. Trabalhar, concentrar agora para a gente conseguir esses próximos três pontos aí. E aí sim, devagar, pontuando, jogo a jogo, é que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.